Por que? Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Se sua mãe já não sabe mais o que fazer Todo dia pede adeus pra olhar por você Sua mãe já não sabe mais o que fazer Todo dia pede adeus pra olhar por você Por que? Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Sim, perambulando pela noite sem ter o que fazer Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Sua mãe já não sabe mais o que fazer Por que? Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata Tá dando na lata Saia dessa vida, você é mané Um abraço a galera do Peco do Amor, pelo Ourinho Tchau! 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 E aí